Muito certo. Alguém mais que gostaria de intervir deste lado? Assalamu alaikum, olá amaturao e abarakatuhu. O aleikum, salam amaturao. Para nossos irmãos cristãos, o Pai seja convosco. Eu estava a acompanhar o que o Chefe Abubakar falou. Desculpa, seria bom que primeiro se apresentasse seu nome e qual é a confissão religiosa. Chamo-me Irakiza Nelson Prospa, da Igreja de Deus. Estava a acompanhar o que o meu irmão Chefe Abubakar falou, as razões da poligamia. Mas ao lembrar, mesmo no Coruano, Deus quando criou o homem, criou o homem. No Gênesis 2, versículo 18, Deus viu que esse homem não pode viver só. Depois criou a mulher, para ser a ajudadora do homem. Foi, num tempo, houve os homens de Deus, sim, que foi polígamo, mas não foi por permissão de Deus. E Deus falou com o profeta Malaquias, Malaquias 2, a partir do verso 14 até 16, mostra claramente que a pessoa deve ficar feliz com a mulher da mocidade. E não haver infidelidade. Capítulo 3, versículo 26 até 26, Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Vamos ler junto. Isaías 3 ou 4? Primeiro vamos começar, 3, 25, 26 e vamos entrar logo 4, 1. Isaías 25, 26. Não, não. Isaías 3, 25, 26. Então, afinal, ouviu. Não pode saltar. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra. Até os mais valentes morrerão. Sim. A cidade ficará de luto e chorará como se fosse uma mulher sentada no chão, completamente abandonada. Esse é 26. Agora, leia capítulo 4, versículo 1. Naquele dia, sete mulheres agarraram um homem e dirão... São seis mulheres? E dirão... Aí vem... Nós pagaremos a nossa própria... Irmão Raquiza, irmão Raquiza. Aí na Bíblia vem seis ou sete? Sete. Ah, agora por que é que diz seis? Eu disse sete. Ok, Tabe, não ouvi, não ouvi, Tabe. Eu disse sete. Vamos, quatro, um. Naquele dia... Sim. Sete mulheres agarraram um homem e dirão... Não agarraram, agarraram. Significa vamos pegar futuramente. Nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa. Mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido. É isso mesmo. Para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. O que é que a Bíblia está a fazer aí? Está a permitir a poligamia ou não? Aqui, no Isaías 4, versículo 1, a Bíblia não está a falar sobre desejo sexual. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos repetir. Leia. Vou te explicar. Biblicamente e profeticamente, mulher representa igreja. Está para saber, não é? O casamento aí, marido aí é igreja. Aqui está. A palavra marido é igreja. O marido, o marido, o noivo é Jesus Cristo. Por isso hoje você vê todas as igrejas e fala Jesus Cristo. Não sabia. Agora, está aí. Onde é que você sustenta esse versículo que diz que Jesus é marido? Que é marido? Sim. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Pode ler. Podemos ler. Podemos ler. Não sabia que marido é o nome de Jesus. Não sabia. Hoje é o primeiro dia. Vamos ler. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Um momento só. Segundo Coríntios. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. É isso. Vem a palavra igreja aí? Não, porque o senhor era aqui, já disse que a palavra marido ali significa igreja. Aí vem a palavra igreja. Não, meu irmão talvez não compreendeu. E eu pedi para vocês sustentarem. Eu disse, mulher significa igreja. Então, aí vem para a igreja. O marido é Jesus Cristo. E aqui a palavra diz que ele prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. E tem uma pergunta. Isaías 4, 1. Sim. Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e dirão, nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa. Não está claro aí que as mulheres têm meios de se sustentar, mas não têm marido. Estão à procura de um marido para casar. Ele já tem casa, já tem dinheiro para comer, já tem tudo. Hadidia, radiallahu anha. Como é que aconteceu com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam? Uma mulher no nosso tempo trabalha, tem seus meios e falta-lhe a honra. Lembre-se que eu disse, nós queremos honrar a mulher que ainda não casou através da poligamia, se ela aparecer. Deuteronômio 21, versículo 15 a 17, diz assim. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres. É a Bíblia que está a dizer. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e que ame mais uma que a outra. As duas podem vir a ter filhos, embora o primeiro filho a nascer seja o filho da mulher menos amada. Quem está a falar é Deus, de acordo com a Bíblia. Quem está a falar é Deus. Quando chegar o dia de dividir a herança, ele não pode dar os direitos que pertencem ao filho mais velho para o filho da mulher que ele ama mais. Pois, o filho mais velho é da mulher menos amada. Ele terá que reconhecer o filho da mulher menos amada como seu primeiro filho e dar a ele o dobro da porção da herança. Aquele filho é o seu primeiro fruto e é a ele que pertencem os direitos do filho mais velho. Não sei, os que falam português conseguiram perceber que aqui Deus está a regrar. Se Deus não permitisse a poligamia, por que regrar esta mesma poligamia? E o próprio Deus aqui, de acordo com a Bíblia, sabe dizer que o homem quando tem acima de uma mulher, não ama da mesma forma. De acordo com ele, falou aqui do Suratunissá, versículo 129, que não é possível o homem amar as duas, três, quatro mulheres da mesma forma. Há de haver sempre um desequilíbrio. Mas este desequilíbrio é interior. Não deve mostrar este desequilíbrio. Ou seja, o desequilíbrio não pode ser exterior. Neste caso, eu amo mais a ela, então vou dar muita coisa a ela e menos coisas a esta. Não. O amor está no seu coração. Você sabe que eu amo muito a ela. Mas na divisão de qualquer coisa, tem que ir de acordo com o Sharia. Tem que ser do mesmo modo. Portanto, aqui se Deus está a regrar, irmãos, não podemos aqui queimar tempo com coisas que, pronto, só vão nos aquecer a cabeça. Se aqui Deus, ou seja, se Abraão teve duas esposas e Deus, de acordo com a Bíblia, está a dizer que quando tiver duas esposas, uma, a quem tu tens filho, a quem tu amas pouco, e a outra, a quem tu não amas, a quem tu amas muito, e as duas terem filho, o primeiro filho que nasceu da pessoa menos amada, tem o direito como primeiro filho. Tem o direito. Este Deus está a regrar a poligamia. Não está a proibir a poligamia. Agora, quer ir para Jesus, que é igreja. Quer ir para, sei lá, que é igreja. Quer nos dizer aqui que Isaías 4,1 está a falar de Jesus. Meu irmão Iraquisa, nós viemos para este lugar. Desculpa, eu gosto de falar também, a gritar assim às vezes. Muitos me condenam. Mas pronto, é a minha forma de ser. Não tenho como parar com isso. Você está a falar, quer dizer, está a saltar de Isaías para Paulo, para cartas de Paulo, porque viu que o Chechabou Bacar, onde ele entrou, entrou num lugar onde já não tinha saída. Por isso que para atrapalhar o painel, você foi para as cartas de Paulo. Irmão, não estamos aqui a falar de Jesus, ser igreja de Deus. Não, estamos a falar aqui de se a poligamia é algo divino ou é algo humano. Então, nós provamos que o Chechabou Bacar disse, de acordo com o Coran, que Deus não está a obrigar, mas permitiu a poligamia. E de acordo com a sua Bíblia, vemos que Abraão foi polígamo, Jacó foi polígamo, e o próprio Deus está a arregrar a poligamia para dizer que tens que dar herança ou divisão de filhos onde o casamento é polígamo, você tem que dar uma divisão de herança por igual. Moderador, eu penso que já dei o máximo. Desde já convido ao Chech Abdelrahman Brunsaíde para intervir em gesto de considerações finais. Mas, antes disso, gostaria de informar que a caravana Down, em gesto de solidariedade com as vítimas das cheias de Boan, está a engariar produtos não perecíveis. Já havíamos informado isso na divulgação deste encontro, que quem tiver algum produto não perecível, poderia trazer para deixar cá conosco e depois a caravana Down poderá canalizar as entidades mais competentes. Chech Abdelrahman, faz favor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais uma vez, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estão fracos, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muito certo. Terminamos com o nosso programa e queremos agradecer a todos pela presença, mas também quero compartilhar convosco um versículo do Coran, no seu capítulo 61, versículo 10. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ya ayyuhal ladhina amanu, hal adullukum ala tijaratim tunjikum min azabin alim. Allah deixa esta pergunta que poderei vos indicar um negócio que vai vos salvar dos castigos dolorosos, ou do castigo doloroso. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fissabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum. Allah, mas além, diz que este negócio significa crer em Allah. Nós temos que crer em Allah. Muitas vezes, quando somos abalados pelas tempestades mundanas, nós corremos para outras forças e nos esquecemos de Allah. E aqui Allah chama-nos para que criamos nele. E criamos no Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muitos de nós, quando ouvimos insultos contra a figura do profeta Muhammad, quando ouvimos pessoas a defamar o profeta Muhammad, ficamos com dúvidas dentro dos nossos corações. Será que foi profeta de Allah mesmo este? Ou não? Muitas das vezes, os kufars, os descrentes, dizem que o vosso profeta não é profeta porque casou-se com uma criança. O vosso profeta não é profeta porque foi apenas um guerreiro. O vosso profeta não é profeta porque fazia caravanas para roubar das pessoas. E quando o muçulmano menos preparado ouve isto, começa logo a ter um declínio na sua fé. Portanto, Allah, subhanahu wa ta'ala, através deste verso, chama-nos para que nós mantenhamos-nos firmes crendo em Allah e crendo no seu mensageiro, mesmo que apareçam tantos insultos contra Allah e contra o seu mensageiro. Várias vezes nós temos ouvido pessoas já dizerem Allah, que vocês adoram, não é o mesmo Allah da Bíblia. Mas, há muçulmanos, sim senhor, que acabam sendo levados pelas ondas. Meu caro irmão, você está a cair no castigo porque Allah disse que o melhor negócio é crer em Allah e crer no mensageiro de Allah. de seguida Allah subhanahu wa ta'ala diz vocês devem fazer esforço através dos vossos bens e através de vós mesmos. Isto é, nós temos que contribuir para o caminho de Allah. O pouco centavo que nós temos, temos que dar no caminho de Allah para Allah nos salvar dos castigos. Hoje todos nós estamos a chorar, são as tempestades que nós estamos a ver, são as mortes repentinas que estão a acontecer. Mesmo assim, não despertamos a atenção que na verdade nós pertencemos a Allah. Nós não prestamos esta atenção. Respeitados irmãos, tudo o que você tem foi apenas o empréstimo de Allah. A qualquer altura Allah pode lhe tirar. Em 46 segundos, a Turquia teve mais pobres. Isto é, através do terramoto, Allah retirou aqueles que eram ricos, Allah retirou-lhes tudo e passaram a viver nas tendas. Isto quer dizer que tudo o que a gente tem não nos pertence, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E nós temos que fazer um grande esforço de contribuir para o caminho de Allah, que é para a palavra de Allah poder soar ao nível do mundo inteiro. Respeitados irmãos, o que nós iremos responder diante de Allah quando Allah dizer assim, que, oh, minha criatura, no seu país, Moçambique, você tinha liberdade de rezar como quiser, mas você não fez oração nenhuma, você não foi ao masjid, você não foi à mesquita, mas existem países onde os muçulmanos só sendo vistos de juba é perseguido e é rasgado juba ou é batido, são mortos, não podem ser vistos a rezar, mas você em Moçambique tinha liberdade de religião. Com isto, eu quero dizer que a caravana de Dawa está aqui, a caravana de Dawa é um movimento, é um grupo que, alhamdulillah, Allah deu tempo a eles. Nós temos tempo suficiente para podermos expandir a palavra de Allah. Nós temos uma coragem suficiente, graças a Allah, para expandir a mensagem de Allah, mas precisamos das vossas contribuições que é para podermos levar esta palavra de Allah ao mais alto nível, às zonas mais recônditas. Muita gente diz-nos, oh caravana, por que vocês não vão aos distritos? Oh caravana, por que vocês não vão às localidades? Oh caravana, por que vocês não vão sentar com aqueles velhos lá debaixo da árvore? A gente diz, nós temos todo o tempo do mundo, nós queremos fazer este sacrifício, mas faltam-nos condições para podermos implementar isto. Portanto, através de vocês, queridos irmãos que estão aqui, eu quero vos convidar para que contribuam para a caravana de Dawa, pois no dia 7 de maio, no dia 7 de maio deste ano, nós estaremos em compone, estaremos em compone, onde iremos falar sobre se Jesus morreu ou não morreu. Muita gente diz assim, que vocês caravana, por que falam sempre de Jesus, Jesus? Na verdade, são as mesmas pessoas que dizem, o Coran fala mais de Jesus, isso quer dizer que Jesus é superior. Em contrapartida, quando nós falamos mais de Jesus, eles dizem, por que vocês falam mais de Jesus? Esquecem que o Coran fala mais de, eles dizem que o Coran fala mais de Jesus. Atenção, eles dizem que o Coran fala mais de Jesus. Então, qual é a razão de estarem contra nós quando falamos mais de Jesus, se o Coran também fala mais de Jesus de acordo com as suas palavras? Respeitados irmãos, nós no compone, iremos falar se Jesus morreu ou não morreu. Por que? Este é um dos tópicos que vem sendo levantado desde há dois mil e vinte e três anos. Até hoje, o que as pessoas sabem é que Jesus Cristo morreu. Então, em compone, nós iremos falar se Jesus morreu ou não morreu. O que o Coran está a nos ensinar? E se quiserem que a gente traga provas bíblicas, também iremos trazer provas bíblicas para darmos testemunho de se Jesus morreu ou não morreu. Atenção que existem os Kadyanes, Ahmad Kadyan, que dizem que Jesus morreu na Índia. Portanto, para acabarmos com estas dúvidas todas, nós temos que trazer estes temas a público que é para as pessoas poderem saber escolher o que é certo, o que é errado. Respeitados irmãos, correndo ainda atrás de tempo, nós temos no dia vinte e três, ou seja, no dia vinte e três de junho, nós estaremos em Nampula. Nampula cidade e estaremos no distrito de Monapo. Respeitados irmãos, inshallah, Respeitados irmãos, esta viagem teria sido feita no ano passado, mas porque não tivemos nenhum valor financeiro, acabamos cancelando esta viagem. Não estaríamos em Moma, estaríamos em Pebane. Respeitados irmãos, lá nessas áreas já estão lá pessoas de outras religiões fazendo o seu trabalho, mas nós, quando aparecemos com estas abordagens, as pessoas, ou seja, próprios muçulmanos acabam nos condenando, ah, vocês estão a falar disto, vai criar isto, vai criar aquilo. Respeitados irmãos, já estamos a caminho de dez anos a falar do mesmo tópico. Nunca, em nenhum dia, nós falamos coisas à toas. Há pessoas que falam coisas à toas. Mohamed foi um pedófilo, Mohamed foi um guerreiro, mas nós falamos tudo com prova. E as pessoas que acusam o Islam e acusam a Mohamed não trazem nenhuma prova, salvo provas contra, isto é, forjam as palavras, forjam os versículos e forjam os hadith. São pessoas sem conhecimento, mas querem falar sobre o Islam. Respeitados irmãos, no dia 22 de setembro nós estaremos em Lixinga, faremos programa, Inshallah, faremos programa em Quamba, faremos programa em Lixinga e faremos programa em Lago Niassa. Mas sabe, tudo isto que eu estou a vos dizer, não temos nem sequer um centavo para nos movimentar para lá. No ano passado também não conseguimos ir a Angola porque nós falamos com os angolanos que os angolanos contribuam para que nós possamos viajar para lá. Nós sabemos que há muitos lá que têm este desejo ardente de debater com a caravana. Então, organizem e arranjem passagem para nós. Na última hora os angolanos, o meu grande irmão Ahmadinellando mandou-nos a resposta para dizer que, olha, não foi possível arranjar bilhetes. Prezados irmãos, parece que em Moçambique não temos pessoas que têm dinheiro para poderem contribuir. Prezados irmãos, parece que o nosso um centavo não pode fazer a diferença. O nosso um centavo pode fazer muito bem a diferença. O problema é que nós olhamos para aqueles que têm mais dinheiro que esses é que vão tirar. Nós não. Não. Deixemos de pensar assim. Vamos nós mesmos começar a contribuir com o pouco que nós temos que é para a caravana de Dawa começar a realizar os seus programas. Enquanto termino aqui a minha abordagem, eu vou tirar o meu cofiô, aquele que tiver 10 metigais vai dar. Respetados irmãos, vem pegar aqui o meu cofiô. Quem pode pegar? Anda por 10 metigais aqui. Anda por 100 metigais aqui. Anda por 200 metigais aqui. Anda por qualquer dinheiro que é para nós podermos viajar. Depois vamos contar ali quanto é que nós conseguimos arrecadar. Porque ainda não temos conta bancária. Provavelmente até o próximo mês, Inshallah, nós teremos conta bancária. E daí vocês, onde? Onde enviar para a nossa conta bancária. Masha'Allah, Masha'Allah, Barakallahu Fik. Que Allah recompense o meu irmão com o melhor. Mil metigais, Masha'Allah. Mais, 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 mais alguém. Que Allah faça com que o nosso trabalho seja aceito por Allah. Que Allah, Masha'Allah, 200 metigais, Alhamdulillah. Que Allah Masha'Allah, 220, Masha'Allah, Masha'Allah, já nos vai contar. Masha'Allah, Masha'Allah. Barakallahu Fik. Que Allah recompense vos com o melhor. Respeitados, irmãos, Masha'Allah, Masha'Allah. Que Allah recompense vos com o melhor. Irmãos, assim como irmãs, também poderão, este confio poderá passar para lá. Masha'Allah, Masha'Allah. O seu desmiticais vai fazer uma grande diferença que é para nós podermos viajar para esses todos os lugares. Que Allah recompense vos com o melhor, meus queridos irmãos. Que Allah recompense vos com o melhor, meus queridos irmãos. Estou a ver minhas irmãs a virem daquele lado e eu vou dar uma delas, o confio, para poder passar para as irmãs lá. As outras, Masha'Allah, Masha'Allah. Nós queremos conseguir passagem respeitados, irmãos. Aqueles que conseguirem vir a Compone poderão vir também no dia 7 de maio. Jazak'illah. Aqueles que conseguirem vir a Compone poderão vir também que é para poderem acompanhar de perto este debate. Por isso, não percebi. que tem? Ah, peço para entregar. Peço para entregar, ou seja, ele vai contribuir, vai contribuir. Jazak'Allah, khairan, Jazak'Allah, khairan, Masha'Allah. Ok? Respetados irmãos, é esta coragem que faltava à caravana de Dawa. Nós já estamos acima, ou seja, já estamos a caminho de 10 anos. Nunca fizemos isto que nós fizemos, mas tentamos fazer programas assim de forma fechada, vimos que não estava a dar certo. Não estamos a conseguir realizar. Então, a melhor via é esta, pedirmos o vosso apoio que é para a gente poder fazer o trabalho. Depois da contribuição lá, eu hei de contar aqui o valor, tenham paciência, hei de contar aqui o valor. O meu técnico está a dizer aí que já não temos tempo, mas deixa paciência, quero contar aqui quanto é que tivemos que é para podermos avançar. Técnico, aquele nosso técnico, enquanto este, aquele nosso técnico, já está a dizer que estamos sem tempo. Respeitados irmãos, este é um gesto muito nobre que Allah vos recompense com o melhor. No dia de Qiyamah, o que vai acontecer é, nós todos seremos julgados. Agora, aquele que não apanhou o din, que não apanhou o da'wah, como é que será julgado? Porque a primeira coisa que será resolvida no dia de Qiyamah é o Salat. Mas há muita gente que está a morrer sem o Salat, sem conhecer o Islam. Aqueles serão resolvidos, serão julgados de acordo, aqueles serão julgados de acordo com as suas ações. Tudo bem. Masha'Allah. Oh, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Moderador, peço para vir contar. wabilahi taufiq, assalamu alaikum, rastu allahu baraká. Fui incumbido a esta tarefa que, para mim, é difícil. mas há uma pessoa mais rabalizada nesta matéria, que é o tesureiro. que é o tesureiro. jazakallahu khaira, Irmãos, infelizmente, neste momento, o nosso M-Pesa está inoperacional. Podíamos anunciar para aqueles que estão fora, podem mandar mensagem para o número oficial da caravana de Dawa dizer assim, quero contribuir. E, por sua vez, a equipe vai anotar quantas pessoas disseram que querem contribuir, porque até a próxima semana, inshallah, vamos ter conta bancária. E nós vamos mandar mensagem para si, para dizer, olha, já abrimos a conta bancária, pode canalizar aquela sua ajuda para esta conta. Portanto, podem mandar mensagem só com este teor. Quero contribuir. E a nossa equipe vai passando as mensagens.